De Barbie e Aurora, boneco Henrique, Chaves. Graças! Ah, que milagre! Hoje, eu cheguei na vila a primeira vez. De que ninguém me deu a pancada. É porque não encontrou o senhor. O que, Chaves? Isso tinha que ser o Chaves. Só se querer querendo. É porque... Forrompido. Sabe? Ah, tô feliz. Eu vou cobrar o aluguel. Ah, é porque também sempre não encontro o senhor na saída. O quê? Não se irrite. Então não me deixe irritado. Seu Madruga está em casa? Não, o papaizinho lindo do meu coração não está em casa. Seu Barriga, isso é mentira. Ele está em casa sim. Obrigado, Chaves. Disponha. Vou cobrar o aluguel dele. Ele vai ver. Ele me deve 14 meses de aluguel. Chaves, vem cá. O que é que você quer, Chiquinha? Por que você mandou seu Barriga cobrar meu pai? Você não mentiu. Não disse que meu pai estava aqui. É tudo sua culpa. Porque você esteja burro, esteja burro. E eu dei mancada? Claro que deu. E foi muito grande. Você sabe que seu Barriga sempre veio cobrar aluguel. Se eu for expulsa da minha casa, isso é sua culpa. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Vamos brincar? Não. Uá, 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 uá. O de casa. Ei, não tem ninguém. Como não tem ninguém? Se eu estou ouvindo a voz do senhor, seu Madruga. E é um velho barrigudo. Digo, digo, digo. O que foi que o senhor disse? Digo, 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 digo. Deixa para lá. Eu posso entrar, seu Madruga? Pode entrar, seu Barriga. Ah, que bom. O senhor Madruga me deve 14 meses de aluguel. É porque eu não arranjo o trabalho. E porque o senhor não trabalha? Porque só de falar eu fico cansado. Ah, 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 ah. Ah. Chaves, Chavinho. O que você quer, Kiko? Eu tenho esse pirulito, você quer? Só se você me dá. Primeiro você tem que dizer que quer. Não, primeiro você diga que tem que me dar. Como é que eu vou te dizer se você quer? Se você não me disse, quer ou não? E como é que eu vou dizer se eu quero ou se você disse que vai me dar? Que pena, Chaves. Eu pensava em te dar. Ah, 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 ah. Oh, mamãe. Mamãe Me bateram, me tomaram, meu pirulito Já tô indo, tesouro Na hora que eu vejo Eu vou pra casa sem madruga Tinha que ser aquela gentalha Professor Girafales, dona Florinda Milagre se eu por aqui Evite trazer esse mil de presente Quer entrar depois da senhora? Professor Girafales, o senhor quer tomar uma xícara de café? Não vai ser muito incômodo? Claro que não Vamos entrar Primeira senhorita Dona Florinda Ele trouxe mil de presente para a senhora Muito obrigado Isso é lindo Já vê esse moleque Ah, ah, ah Ele é uma bruxa Eu já disse pra você Eu não sou bruxa A senhora nunca sabe Que eu sou muito temoso Eu sou muito teimoso Eu sou muito teimoso Que a senhora não quer admitir Quando é que a senhora vai admitir Que a senhora é uma bruxa? E no meu outro aniversário Eu só comprei 40 velinhas É porque não deu pra comprar o restante Sai daqui Eu não vou fazer nada com você Ai, é melhor sair daqui Minha senhora vai me transformar e sapo Sai daqui, Kiko Eu não sei porquê Eu posso viver essa vida toda Eu só não vou embora Porque tem o seu Madruga Madruguinha Eu vou lhe ver, Madruga Ai Eu comprei mais comprinhas Eu vou levar pro seu Madruga Vou dar um presentinho pra ele Eu voltei da minha ao passeio Porque Minha irmã Estava doente E aí eu fui Ai, seu Madruga deve estar culpado Depois eu vou lá E eu melhor sair daqui A bruxa já vem O que foi que você disse, Chiquinha? E se eu fosse sua mãe Graças a Deus Que a senhora não é, sua bruxa Eu vou dizer pro seu pai Seu Madruga E se eu me casasse com ele, menina Eu ia fazer de tudo Para mudar o seu comportamento E eu vou pra minha casa Uá, uá, uá Se eu for filha da bruxa Meu pai vai ser o bruxo Ih, seu Madruga Olha só Eu vim falar com o senhor A bruxa do 71 Vai casar com o senhor Porque a dona Clotilde é uma bruxa Quantas vezes eu já disse, Chaves Dona Clotilde não é uma bruxa É É senhorita E quantas vezes eu vou te dizer Que a bruxa já é senhorita Você vai ver o que eu vou fazer Toma Ai, Chaves Vamos brincar Eu sou o Revilino E você é o Cacá Ah, de futebol Vamos brincar Vamos brincar Aí eu jogo a bola E você não sei o que E eu vou por cima Aí você, assim, eu sei o goleiro Não, se eu for goleiro Vou ter que ser outro Porque o Revilino era o jogador Vamos É, está bem Mas Você sabe que eu sempre ganho Sim, Chaves Vamos brincar Mas eu sou mais esperto do que você Porque você não faz nada Eu sempre dou o chute assim Sim, Chaves Mas você sabe que Eu Vamos jogar logo, vamos Mas você sabe Cale-se 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 Você me deixa louco Não se irrite Então não me deixa irritado Então vamos jogar Sim Vamos jogar É pra ser bom pra gente E a gente sempre ganha E quem ganha sempre perde Só perde aquele coisa Sempre perde Só ganha aquele coisa Sempre ganha Sim Sim Sim, Kiko Kiko Vou juntar Chutou de pênalti Espera aí Espera aí Espera aí Primeiro Agora vai Tinha que ser o Kiko O filho da sua mãe E você sabe que Essa é uma droga O seu coci Narizinho Com esse cabelinho De motivo E não deu Mas sabe que Essa é uma droga Gostou? O senhor vai ver Eu vou contar pra mamãe Vá, vá Eu tô Eu tô acabando de medo Eu tô acabando de medo O que ele vai fazer Vamos brincar aqui O que foi tesouro meu filho? O que foi que aconteceu Mamãe? Me beliscaram Ah, tinha que ser aquela gentalha Você não aprende nunca Né, seu madruga? Na próxima vez Abeliscar sua avó Ei, vamos tesouro Não se misture com aquela gentalha Vamos Sim, mamãe Gentalha, gentalha Gentalha, gentalha Gentalha O que foi, senhora madruga? Eu não estou gostando da sua cara E A gente patou, dona Clotilde Eu também não estou gostando da sua cara O que? Digo, digo, digo É Eu vim te trazer o presente Um presente para mim É porque se você quisesse Educava sua filha E como? O senhor se case comigo É porque não se deve casar com a bruxa O que que você falou? Eu já disse que meu nome é Clotilde Eu não sou uma bruxa E as crianças me chamam de bruxa As crianças falam tanto que eu não tenho dúvida Ah, eu não vou te dar nenhum presente, seu madruga Ou eu não vou te dar mesmo Eu vinha trazendo um presente E eu não vou lhe dar Ai, graças a Deus Que ela foi embora Ah, eu vou para a minha calça Oi, papai Oi, Chiquinha E eu não vou te dar